Ora então, meus amigos, chega ao nosso bailarico. Com certeza que não está aqui nenhum traidor. Faz-se um silêncio, silêncio. Mas eu toco esta música não é por nada, é porque gosto mesmo da música, está bem? Não é dedicada a ninguém em específico. Então vamos lá, traidor, bora! Vamos lá! Vem, diria você, insistir em ser, era conservador. Queria me dar, razões pra te amar, pra não ser traidor. Faça agora o teu adeus, ouça o fim em sonhos meus, e aquela criadora que te amamos. É verdade, eu ouro os passos de um bolinho, toda a história já esqueci. Faz-se um silêncio, eu não vou ter um amor, ele se vai. Quer ouvir, bora! Entendamente olhar pra ela e lembrar de mim. Toda a vida te dar no campo, eu sei que vai. E será ela que dessa vez você vai cair. Você vai sentir... Bora! Eu diria você, insistir em ser, que era conservador. Queria me dar, razões pra te amar, pra não ser traidor. Mas agora o teu adeus, ouça o fim em sonhos meus, e aquela criadora que te amamos. Queria me dar, razões pra te amar, pra não ser traidor. Queria me dar, razões pra te amar, pra não ser traidor. Eu diria você, insistir em ser, que é uma criadora que te amamos. Você vai, 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 se vai sentir Me diria a você, insistir em ser, era conservador Queria me dar, mil razões pra te amar, por ser daidão Faça agora o teu adeus, ouça o fim em sonhos meus E aquela que é doida, que te amou, não te perdoou Eu ouço os tempos que eu ouvi, nova história já esqueci Quando a gente não foi, com amor, ele se vai Vai, vai, e mesmo a mente olhar pra ela e lembrar de mim Toda vez que na minha frente eu sei que vai E será ela que dessa vez você vai trair Você vai fugir Agora temos cá uma visita especial Uma surpresa Não posso falar, não posso falar Vai, vai, e ainda a mente olhar pra ela e lembrar de mim Toda vez que na minha frente eu sei que vai E será ela que dessa vez você vai trair Você vai sentir Vai, e ainda a mente olhar pra ela e lembrar de mim Por toda a vida escutar o canto eu sei o que faz E será que dessa vez você vai trair Você vai sentir Obrigado por vir Vamos lá, vamos lá Está tudo bem, graças a Deus Meu Deus, não Não tenho Tenho Olha Então vá, vamos lá fazer aqui uma coisa É melhor não dizer nada, pronto Olha, então temos ali umas amigas que vieram da Alcácer Estão sem para Temos aqui umas amigas que vieram de Lagos Também estão sem para Temos ali umas amigas que vieram da Moita Também estão sem para Tens de jogar, não sejas atrapalhado, pá Até não é Isto já não é nada como era antigamente Olá Temos aqui uma surpresa especial de Zé Manoel Pazadinhas Ele daqui um bocadinho já toca aqui uma musiquinha para vocês Vá, agora vou tocar uma que é mesmo boa para isso, está bem? Joga-te Isso Meu Deus Onde está Jesus Filho de Maria O rei Salvador Ele morreu na cruz Meu Deus Senhor, meu Deus Senhor, meu Deus Ele morreu na cruz Leva-me à montanha Lá a frente do céu Onde estás, Senhor Ela estás no quarto A sombra da montanha Falei com os dois Falei com os dois E tive na mão O rei do rei E na montanha Fui beijar a cruz E no coração Salvei com Jesus Olá Falei com os dois Meu Deus Meu Deus O rei do rei Onde estás, Senhor Filho de Maria O rei Salvador Senhor, meu Deus Meu Deus Senhor, meu Deus Senhor, convosco Ele morreu na cruz Ele morreu na montanha Falei com os dois Vim e vira-me Como um raios E lá na montanha Falei já na cruz Vim para o céu Falei com os dois Subi à montanha Falei com os dois Vim e vira-me Como um raios E lá na montanha Vim e vira-me Vim e vira-me Falei com os dois Falei com os dois Falei com os dois Ora aí está Muito obrigado Uma assim mais madurinha Que é para o pessoal Não se cansar muito Vim e vira-me Vim e vira-me E viajar nesse mundo Que só nos teus olhos Eu posso ver Eu quero cantar A gente no palco e a voz Ou dizer de baixo No nome de agora É a nossa vez Vou marcar no meu corpo A braça mais bela Que o triste ser de amor E com a gente nos meus beijos Que só nos teus pais Eu quero viver Enquanto acordar Eu quero lá estar E vais perceber Que só me procuro Sempre fui teu Eu quero estar Ao teu lado Para sempre Vim e vira-me Que só me procuro É ao teu lado Que eu me sinto De frente É eu Só o teu Eu quero estar Ao teu lado Para sempre Vim e vira-me Deixa de fazer De sorrir É ao teu lado Que eu me sinto De frente É o teu Só o teu Que romântico Romântico É real Eu quero estar Acerto do teu olhar E viajar Nesse mundo Que só nos teus olhos Eu posso ver Eu quero entrar A vida que nos vale Amor Ao te ver Em baixinho A vida Agora é a nossa vez Vou aumentar O meu corpo A frase mais bela Que existe De amor Vou manter Nos meus beijos Que só nos teus beijos Eu quero ir O meu corpo Eu quero acordar Eu quero lá estar Eu quero saber Que só me te procura Sempre vou ter Eu quero estar Ao teu lado Para sempre Eu baixei Deixa-me Fazer-te Sorrir Eu quero ir Ao teu lado Que eu me sinto De frente É o teu Sau Acho que Eu quero estar Al teu lado De frente Relaxa e deixa de fazer-te sorrir É ao teu lado que eu me sinto diferente É o teu, só o teu Eu quero estar ao teu lado para sempre Relaxa e deixa de fazer-te sorrir É ao teu lado que eu me sinto diferente É o teu, só o teu Vávalho, vávalho, quem é que tá a dizer vávalho? Ó minha lurdinha, eu hei de te amar Lá estamos na passagem do ano? Lá estamos na passagem do ano Até vai largar as rodas Pois Agora é essa Querem, querem, então não de quererem Ora meus amigos E agora vou pedir ajuda para dançar aqui uma música toda maluca Pronto Às vezes ser assim um bocadinho maluco também não faz mal Ou faz O pior é ser como eu que é todos os dias Ora então meus amigos A próxima música chama-se O Vai do Lojinha É para ser dançada com par, sem par, conforme vocês queiram Mas eu gostava muito de vos pedir Viessem todos dançar para enchermos a pista Pode ser? Vai lá Todo mundo Epa, olha dois numa cana Cá no Vale do Lojinha há todos de pula a pé Sapatos e sapatões Gastem-se até aos cordões Vamos lá ver como é que é Vávalho Ora Todo mundo Quero ver toda a gente a dançar Vá lá Não há desculpas Este é muito rico Estou postou em estúdio Só me pertenço a cantar A chupa está no chute Também é o dançado Quer vir ao baile do rio Mas cantei o vazio Prova na capaçóis Lá no rio Vá lá Vá lá Todo mundo Este gai desama Lá no rio Vá lá Vá lá Vá lá Vá lá Acabar-se à sentada da manhã É ganho de ganhar o campeonato Bora! Esse aqui é! Com banheiros, fala-se Com banheiros, fala-se E o que acontece a escolher As pesquisas, umas boleiras Que é tolagem, o cabelo chão Vou seguir a pé, ou de ver Vou ter mesmo avião Só para o filho, acho que há de tocar Acorda-me, é pá Todo mundo lá Este nega que está no fim Tem para-se sem mim Tem para-se grudar A minha fila está aqui Fazer o meio da junta Tem para-se acabar Já se falta da manhã É ganho de ganhar o campeonato Bora! Bora o sol Os pedacinhos no ar, toda a gente Não é o salto Não é o salto Bora! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?